E aí meus queridos, tudo bem? Com você que tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo... Eu tô procurando... Ah, meu Deus, não, peraí, eu tô com um headset de... Eu sempre explico pra vocês, mas eu não posso deixar de explicar. Eu tenho dois headsets por causa dos dois PCs, né? Tem um PC de... Tem um PC de stream, né? Que é isso que eu tô falando. Tem um PC de gaming, né? O PC de gaming eu tô usando um aço, no PC de stream eu tô usando o HyperX. Por que que eu faço isso? Porque o HyperX ele tem uma conexão P2 que funciona muito bem, tá? Então ele eu ligo na minha placa de som, na minha mesa de som, e a minha mesa de som tem o áudio dos dois computadores. Do PC de gaming e do PC de streaming. Então quando eu vou usar o PC eu consigo usar melhor com o HyperX. Quando eu vou jogar, a mesa de som ela não faz som estéreo, então eu não consigo diferenciar a direita e a esquerda. É só o mono que sai dela. E... E aí jogar o mono, qualquer jogo de tiro, seja o Tarkov, seja o Rainbow, seja a Barbie e a fuga do castelo do dragão, em todos os casos é impossível, né? Você não precisa identificar o som sem vir da esquerda e direito. Então eu... Então eu preciso ter um headset exclusivo pra ele USB. Então o outside de duas maneiras, e aí o Astro fica nessa função, porque ele é um headset sem fio, e até tem uma saída P2, dá pra ligar na mesa, uma bosta, uma horrível. Então aí eu deixo o Astro USBzão e o HyperX pro PC, pro som dos dois PCs, né? Tô gostando, tá legal o setup assim, tá gostosinho. E é bom trocar de headset, ele dá uma respirada na orelha em pontos diferentes, tá? Eu sou chato com o headset, já falei isso pra vocês. Eu tô felizmente satisfeito com os dois. Então aqui é um péssimo lugar pra entrar, hein, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, tá demorando pra entender de onde ele tomou. Quando eu vi já foi quase tarde demais. Tentar aqui entrar por cima também. Por que eu dou um choque? Ai. Morto tá onde? Ué... Aí eu fiquei em choque, hein. Ah não, tá. Aqui tá meu ataque. Beleza, vambora. Ai, maluco de cheiro nem louco, velho. Recarregando munição. O drone tá pronto. Beleza. Ah, mano. Como assim, velho? De onde eu tomei? Ah, de onde ela me viu, velho? Até alguma câmera, né? Por aí. Não é possível. Ah, deu muito mole. Nossa, que raiva, velho. Ah, agora que eu vi a câmera ali, ó. Ai, que merda. Eu achei que tava estranho, mano. Boa. Acertou. Ai, se balaço. Essa Sofia joga o fino, hein, mano. Foi quatro kills. Tá carregando horrores. Caralho, eu dei mole. Mal maluco não deu mole, não. Tô meio desligado. Ah, caraca, né? Tarkov, não sei o que. Pois é, mano. Eu tenho um negócio de viciar em games. Principalmente quando a curva de aprendizado é mais comprida, sabe? Eu gosto de demorar pra aprender a jogar um jogo. Por isso que eu aprendo, eu tranquilizo o meu vício. Tô muito curtindo Tarkov ainda. Mas... Mas o vício de aprender a jogar, pelo menos, já meio que superei. Eu aprendi a jogar Tarkov. Então é algo que eu tô conseguindo jogar com menos frequência. Tô intercalando mais entre os jogos, né? Saiu Monster Hunter de PC também, que é um amigo. Meu amigo não é bom, Monster Hunter. Então eu tô dando uma intercaladinha nos jogos, tá bom? Não se preocupem que o Rainbow acaba voltando uma hora ou outra. Eu tô indo de Valk, mas, tipo, tô quase me arrependendo já. Não sei se eu tô... Se eu tô na vibe da Valk, não. Mas vamos testar, né? Não dá pra saber até já. Nossa, não fiz nada nesse round. Que vergonha. Mas tudo bem, mas dá bom. Vamos concentrar. Posicionar uma câmera. Beleza. Que gostoso de defender, hein, mano? Também. Ahn... Se entrar por aqui, meio que blá. Vou dançar uma câmera aqui, que eu consigo prever um pouco da movimentação. Cara, eu acho difícil que alguém entre pelo banheiro, que eu não consigo enxergar, mas... De qualquer maneira, vou mandar mais uma câmera bem ali naquele cantinho. Tá bom. Caralho, tô com a mira como? Aí atirou no clone que sabe, hein, amigão? Que isso? Tá saindo aqui agora. Vamos concentrar. Os caras tão vindo de lá, então a gente já sabe disso. Acho digníssimo, vou fechar uma portinha aqui. Pra parar a circulação do objetivo, mas em perto os caras também chegaram nas costas, já que eu deixo de curva da cover aqui. Fecharam aquela parede, acho até que é uma dezena inteligente. Tem um glass, pelo barulho. Não vou estourar assim, em vez de ser quatro. Tem um glass, pelo barulho. Tem um glass, pelo barulho. Tem um glass inteiro marcando. Você foi avistado, provavelmente um drone ali. Escutou o cara fechando a câmera atrás de mim. Resta um inimigo. Caralho. Que ele maluco ali também campou, hein, mano. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Saia agora mesmo. Saia agora mesmo. Caralho. Eu tô recarregando. Caralho, o maluco descarregou, velho. Meu Deus do céu. Mano, fiz nada essa partida, velho. Vou ter que apelar. Apelar é aquilo. Ash ruxar. Dane-se. O que aconteceu, aconteceu. Eu vou pegar Ash e correr, velho. Olhar todos os pontos que eu consegui. Sei lá. Vou ver o que vai acontecer. Agora eu não fiz nada. Eu não participei da partida, velho. Quer dizer, eu não era aquela aval que me comeu naquele round. A única coisa que pode salvar o meu vídeo agora é um 4K de Ash. Não vou ser nem desumido de falar 5K. Um 4K. Tô sendo, sabe? Tô mantendo a linha ainda da humildade. Porque só jogar no 5K. É, seria bom. Então eu vou ter humilde. Se você tá nesse vídeo aqui até agora, tô falando. Nossa, por que eu posso ir posto nesse vídeo? Eu porque eu fiz 4K com Ash. Pelo menos isso. Vai que sai com 5K, né? Também não. Pelo menos 4K. Combinado? Duvida? Então, ó. Presta atenção. Agora nem que fique encostado e relaxado na cadeira, não. Levanta aí, sabe? Arruma a postura. Sabe que nem quando você toma um gol de virada no FIFA? Tá 2x0, você toma 3x2. Aí você ajeita. Então, ajeita agora. Ajeita que agora o bagulho vai ser louco. Confia. Ou é isso, mano. Esse vídeo não vai pro ar, velho. Essa é a parada. Não vou postar o vídeo. Se não fizeram esses 5K. 4K. Tem que ser humilde. Tá, ok. Pra isso a gente precisa localizar o bombe. Já achamos. Tá aqui. Container biológico localizado. Bora, hein? Fiz nada, hein? Fiz nada. Essa é a hora. Tá, velho. Tinha enterrada. Vambora, vai. Pegamos o primeiro. Vambora. Foco. Granada flash neles. Nem fudendo. Ah, que raiva, velho. Ah, mano. O cara não estragou assim o meu 5K, velho. Nossa. Nossa, velho. Quem... O cara estragou meu vídeo, mano. Eu não tô acreditando nisso, velho. Meu Deus, mano. Olha o Azofia lá, o maluco. Nossa, velho. Que raiva que eu tô desse dock, mano. Eu não tive nem chance de reagir. Isso foi tão injusto, velho. Pior que tava acabando a munição. Eu tinha 3 balas. Se eu não tivesse... O que ele ia fazer era deitar. Nossa, velho. Que tristeza. Esse aí vai morrer na trap, ó. Ó, ó. Se liga. Vai. Pum. Ih, apesar que esse raonizeiro aí é bom demais. Nossa, mano. Tô muito triste, irmão. A trap, a trap, a trap. Ah, o cara não tá dentro. O cara tá embaixo. Vai travar ele na porta, ó. Travei, travei, travei. Ah! Mano, o cara estragou meu vídeo, velho. Nossa, na moral. Tô muito chateado, mano. Nossa, eu tô muito triste que o maluco estragou meu vídeo. Nossa, velho. Se vocês gostaram, deixe seu like. Eu tô muito chateado. Me deixem feliz. Porque o Pati ficou chateado. Eu ia fazer o 5K. Vocês sabem o que eu ia fazer. Se você não confia, você confia, manda aí no chat. Se você não confia, manda... Uma teoria sobre vida e morte. Adeus.